Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Caut Brasil. Eu não costumo fazer isso, mas... Deu uma boa discussão no último vídeo em relação ao Varela. Mas não relacionado ao Varela, mas... Em relação à equipe da Roma. A equipe da Roma, do José Mourinho, um falando que era uma má fase, outro dizendo que o time tá muito bem. E, bem, como eu tinha ficado devendo a análise da Anenca, eu vou pegar um pouco pra falar em cima disso, vou também trazer o que eu penso do elenco da Roma. E, assim, eu entendo, quando você olha o que houve na última temporada, a equipe da Roma era uma equipe que tinha problemas defensivos, era uma equipe que tinha um estilo de jogo com o Paulo Fonseca diferente do que é o estilo de jogo do José Mourinho, que joga com linha de quatro, que joga marcando em bloco baixo, e eu acredito que é um processo de mudanças. Muitas vezes as pessoas atrelam um futebol teoricamente mais defensivo com uma questão de resultadismo e que, por causa disso, o treinador tem que dar resultados rápidos. E eu não acredito, sinceramente, nessa ideia. Acho que você marcar bem em bloco baixo, como fazem as equipes do Mourinho, tradicionalmente, demanda que você tenha certas regras de ação, comportamentos muito bem afiados e que a equipe trabalhe muito bem coletivamente. Inclusive, é sempre uma palavra muito falada, a questão do coletivo, do trabalho, de não jogar apenas por si só e sim em prol da equipe. Eu acho que é uma mudança, é um processo, não é do dia pra noite que a Roma vai se defender super bem e, consequentemente, a questão defensiva, de você recuperar mais vezes a bola em zonas que facilite a sua transição, uma equipe que obrigue o adversário a jogar por onde a Roma quer atacar, isso são coisas que demandam tempo. E eu acho que é um processo natural que haja um desenvolvimento um pouco mais lento do que a galera pode estar imaginando. Mas eu acredito, sinceramente, que, até o momento, é um trabalho de bom pra ok, ok pra bom, por assim dizer. Não é um espetáculo, ainda não é um equipe que mudou de patamar, mas não acho que esteja mal. Se a gente pegar as últimas partidas, sim, a Roma vem sofrendo alguns mais gols do que deveria, teve o 3 do Alásio, 3 do Verona, tomou o gol do Sofia, do Sassuolo, mas eu acho que pode haver sim uma evolução. Eu, pessoalmente, não gostava do trabalho do Paulo Fonseca, era bastante crítico. Mas, enfim, vamos analisar o que o Mourinho tem pra poder trabalhar com essa equipe. Porque a gente falar apenas do trabalho dele, das ideias dele, não pode ser dissociado do material humano. E aí, é bom olhar, ele trouxe um goleiro experiente, eu não acho que seja um espetáculo, um goleiro que vá garantir resultados, necessariamente. Não é o melhor goleiro que o Mourinho já teve na sua carreira como treinador, mas é um bom goleiro, um goleiro experiente. E é uma posição que a Roma teve problemas nos últimos anos. Eu acho que é um upgrade, acho que dentro dessa ideia que ele trabalha, é necessário, um cara sim. Mas, também, é muito daquilo que eu falo. A Roma ainda não mudou de patamar. E, quando eu olho pra defesa, mas especificamente para os zagueiros, eu penso muito nisso. Porque você marcar em bloco baixo, você vai exigir bastante dos zagueiros, você vai bater cruzamentos. Em alguns momentos que o seu plano der errado, vão ser eles os responsáveis de travar finalizações, reagir rápido, interceptar, ganhar um duelo decisivo. E eu vejo todos como bons zagueiros, o Ibanhes, o Smolin, o Mancini, o Cumbula. O Cumbula, eu gosto bastante do futebol dele, embora ainda não tenha sido o que se espera na equipe da Roma. Acho que pode ser um que tem bastante crescimento, como o Mourinho, no futuro. Mas, eu acho que parte um pouco disso. Acho que é de você ter, talvez, um zagueiro mais dominante. E eu acho que a equipe da Roma ainda não achou esse cara. Acho que essa equipe só vai mudar de patamar quando tiver um zagueiro imponente, um zagueiro de alto nível, do mais alto nível, por assim dizer. Eu acho que, inclusive, foi um fator determinante para que, nas últimas equipes, o Mourinho não tenha tido trabalhos como já teve em outros momentos. Muitas vezes, o time dele fazia boas partidas, mas acabava não conseguindo segurar um resultado. Quando, historicamente, se retrancar, como a galera fala, na gíria da bola. Não acho que seja um problema. Acho que o treinador teve sucesso na carreira. Acho que é uma forma legítima de jogar. Você vai tentar ter o seu resultado. Você vai tentar emplacar transições. E é parte estratégica. Não é necessariamente um problema. A lateral direita também é uma posição que eu ainda, sinceramente, não me convenço ainda. Acho que a Roma poderia ter um jogador melhor. Tanto o Karsdorp, o nome que eu tenho zero dificuldade para falar. O Ibane chegou a jogar na lateral. O Reynolds ainda é uma promessa. Acho que ele é muito mais um ala do que propriamente um lateral jeito. Ele mostrou na Major League Soccer boas vertentes ofensivas. E acho que, enfim, foi contratado muito pensando ainda no modelo de jogo do Paulo Fonseca. Um jogador que vai requerer uma certa adaptação. Já o Matias Vinha, inclusive, foi um contratação que eu comentei aqui no canal. Acho que tem maior possibilidade de fazer sucesso. Acho que cai muito bem no modelo de jogo. Foi muito bem pensado. Inclusive, a ideia do Abel Ferreira no Palmeiras já era algo mais próximo ao que faz o Mourinho. O Abel, inclusive, já declaradamente falou que a inspiração dele era o José Mourinho como treinador. O Spinazola, que infelizmente teve uma lesão grave. É um grande ala. Não sei como vai se adaptar voltando da lesão, mas isso é uma coisa que o pessoal o tempo vai dizer. E a gente entra no meio campo. É um setor bem povoado. Alguns bons jogadores. Acho que o Veretú está tendo uma crescente muito boa. Ele já fez uma boa temporada. Mas vem muito bem ele, o Pelegrini. O José Mourinho é um treinador que, de certo modo, ele muda o patamar da carreira de alguns jogadores. E eu acho que o Veretú pode ser um deles. Acho, sinceramente, que o Veretú pode ser um deles. Já fez quatro gols nessa Série A, duas assistências. tem sido peça importante. Começou muito bem a temporada. O Pelegrini também, inclusive, marcando um golaço recentemente contra o Verona. O Zanjolo, inclusive, era um jogador que também ele tinha pedido em outro momento para a equipe do Tottenham. Também é uma questão similar ao Espina Zola. Acho que só o tempo vai dizer como ele volta das lesões. Lesão de cruzada em placa resultar em lesões musculares. Acho que ele tem tido ainda um grande início de temporada. Ele chegou até a ser expulso. Mas é um cara de muito potencial. É um cara de muito potencial e com a arrancada, com a velocidade que o Zanjolo tem, ele cai muito bem nesse modelo de transições do José Mourinho. Ele vai Mictariano, também é uma boa opção. Acho que é um jogador de destaque. Muito se falou dos problemas que ele teve com o Mourinho no passado, mas eu acho que pode ser bem, até porque ele já conhece de certo modo como treinador do trabalho, o que ele pode entregar. Começou bem a temporada. Não é exatamente o que ele já fez de melhor, mas começou bem. E aí o ataque, eu acho que é um setor que gera dúvidas, mas ao mesmo tempo está bem servido. Acho que o Abraham foi uma grande contra-atração, acho que tem muito a crescer no mundo desse treinador, ele já potencializou muito centro ao longo da carreira. Trouxe o Shombrodov, que é uma peça versátil, que te entrega várias coisas. Só que eu acho que o que é mais complicado é que a Roma perdeu o Edwin Dzeko, que foi algo que a gente já comentou no outro tempo. Ele era um pilar, ele é talvez o jogador mais importante da Roma nos últimos anos e começou muito bem na equipe da Inter. Acho que foi uma perda crucial, mas em algum momento haveria de ser feita, tanto pela idade, tanto pela questão salarial. Abra oportunidade agora para um jogador mais jovem, que vai ter margem para crescer e que por ser inglês ele pode sair até por um valor mais alto no futuro. Os clubes da Premier League prezam muito por ter jogadores nascidos no país por uma questão de inscrição. Então quando você tem um jogador inglês se destacando naturalmente ele acaba valendo talvez um muito mais do que as pessoas imaginam que pelo futebol apresentado ele vale. Acho que é um bom atacante, o Tommy Abraham. e a Roma acertou. Eu creio que tenha sido uma boa contratação. Pode gerar retorno no futuro. E assim, eu vejo um plantel bom, mas ainda não é o suficiente para o Mourinho. Acho que tem de haver algumas mudanças. Acho que ele precisa de um zagueiro mais determinante. Acho que ele precisa de um lateral direito. talvez algumas peças de reposição não sejam ainda o que o torcedor espera. Mas eu vejo um bom caminho. Eu vejo um bom caminho. Achei que a equipe da Roma fez um bom mercado coerente com o que o treinador precisava, coerente com as necessidades financeiras e as características do elenco. Mas ainda falta mais. Ainda falta mais. É só um início de trabalho e oscilação entre os resultados que o torcedor não espera. Ah, perdeu para o Verona. Realmente, você não espera um resultado como esse. Mas é parte de um processo. É parte de uma mudança. É uma ideia nova. Não é porque é um futebol que talvez não seja dos mais vistosos que ele também vai dar resultado de imediato. Mas eu acredito que em algum momento vá fazer. Vá ser consistente. Como falei, eu acredito que houve um upgrade. Eu não gostava do trabalho do Paulo Fonseca sobre o comando da equipe da Roma. E eu acho o Paulo Fonseca como o treinador. Eu só discordo de algumas coisas que ele fez ali. Acho que poderia ter sido melhor em alguns aspectos. Mas acho que parte um pouco disso. Acho que parte um pouco disso. de uma mudança de um estilo diferente e de uma equipe que ainda não era tão consistente em defendendo e que vai ter que aprender a ser. E é isso. Pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Só lembrando, eu fiz um sorteio de uma camisa do futebol italiano. A depender do ganhador o pedido. Se você quiser, eu posso até tentar ver outra camisa sem ser necessariamente dos clubes da Série A, mas a ideia é que seja. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E também uma última recomendação, eu fiz uma participação no canal de um amigo, no canal Cotia Vídeo, um canal sobre o futebol de base do São Paulo, ele que apresenta os lances dos jogadores. Eu trouxe uma perspectiva, uma análise tática do lateral direito, lateral esquerdo, também zagueiro, João Moreira. Eu vou deixar aqui na tela para vocês verem e espero que vocês gostem. Participem do sorteio, se inscrevam no canal, assistam o vídeo do João Moreira e até a próxima.